Mais um grande navio de cruzeiro chegou ao Porto de Maceió na manhã desta terça-feira, trazendo turistas brasileiros e de várias partes do mundo para a capital alagoana. Oito navios como este são esperados aqui no Porto de Maceió durante toda a temporada, que começou no fim do mês de novembro e vai até o mês de abril. Só neste navio foram 2.500 passageiros. Ao sair do navio, os turistas são recebidos por uma equipe do Centro de Atendimento ao Turista, com materiais promocionais de divulgação de atrativos locais, mapa da cidade e guia de bares e restaurantes. O passageiro compra o pacote e já sai na empresa de receptivo para os litorais, ele sai no chato pago, que vai deixar ele no pavilhão de artesanato, e também sai no chato free, que deixa ele no início da Paz do Saara, onde a prefeitura de Maceió tem outra equipe para recebê-lo. A recepção conta ainda com banda de música, apresentações de grupos culturais, artesanato e venda de produtos locais. O Gutenberg expõe e vende para os turistas o mel produzido aqui em Alagoas. Além de ser um produto alagoano, um produto 100% natural, com uma qualidade imensa, 35 anos no mercado. Também a gente tem mel com misturas, então a gente tem um spray para a garganta, tem um lambedor, e junto com a cachaça que está aqui ao lado, aqui do nosso amigo. Então ele compra o mel e já pega a cachaça. Após passarem por esta grande recepção, os turistas embarcam em ônibus de passeio para conhecer as belezas naturais da capital alagoana. Eu já conheci a Maceió, estou revisitando. Maravilha, maravilhosa, adoro. A pena é que o nosso tempo é muito curto. Somos de Santos. De Santos, estão vindo de onde agora? Nós estamos vindo da Itália, de Gênova. Não conhecia a Maceió ou não? Eu sou um pouquinho alagoano. Tem uns prêmios lá no Mercadão. Eu amo, é lindo, é lindo. Eu amo, é lindo, é lindo, é lindo.